Olá, seja bem-vindo à 11ª sessão de treinar com a Universidade Europeia. Vamos começar, como é habitual, com uma ativação e uma estabilização, começando no solo com exercícios de respiração. Colocando as mãos na zona abdominal, vamos fazer uma inspiração diafragmática, ou seja, empurrar o diafragma para baixo, como já trabalhámos noutras sessões, e vamos procurar fazê-lo em 4 tempos, respirando em direção aos 5 dedos das mãos. A inspiração deve depois também ser feita em 4 tempos, procurando que os dedos entrem na parede abdominal, entrem na região abdominal, mas simultaneamente realizando resistência com os músculos dessa região, para que os dedos não consigam penetrar na zona abdominal. Terminados os exercícios respiratórios, que devem ser repetidos em 6 vezes, vamos fazer o dead butt, que já é nosso conhecido, alternando o braço e perna contrária e sempre ativando os músculos da região abdominal para estabilizar a coluna, alternando, portanto, como eu disse, o braço e a perna opostos, fazendo 6 vezes para cada lado. Se quiser aumentar a complexidade deste exercício, podemos fazer já com os dois braços simultaneamente, desde que consigamos manter a estabilidade da coluna, sem deixar arquear a região lombar, e em que apenas alternamos as pernas. Novamente, fazê-lo 6 vezes para cada lado, sendo que também aqui devemos fazer 3 vezes o mesmo exercício. No final do dead bug, e aproveitando a posição de decúbito dorsal, vamos fazer o cilindro, em que, bloqueando a linha da cintura escapular e da cintura pélvica e abdominal, vamos rodar para um lado e para o outro, desafiando o nosso equilíbrio, mas rolando como um cilindro, portanto, rolando num todo. Também aqui, fazemos o movimento 6 vezes para cada lado e podemos repetir 3 vezes este exercício. Subimos depois para a posição de bíste, em que a mão está por baixo do ombro e o joelho por baixo da articulação da coxa femoral, e, ativando mais uma vez os músculos da parede abdominal, vamos retirar os joelhos do chão. Também aqui, já numa fase de mais complexidade para quem conseguir, podemos procurar tirar uma mão e depois tirar a outra, alternando de um lado e do outro, desde que consigamos manter a neutralidade da coluna, a posição neutra da coluna. Vamos progredir de seguida para uma posição já mais elevada, em que, na posição de agachamento profundo, vamos trabalhar a rotação toráxica, colocando uma mão entre os dois apoios e rodando o braço contrário em direção ao teto, acompanhando sempre com o olhar, e em que, simultaneamente, trabalhamos também a mobilidade da colcha femoral. Já na posição de pé e elevando um joelho, vamos, também aqui, desafiar a nossa estabilidade, juntando as palmas das mãos e criando desequilíbrios para um lado e para o outro, procurando que não haja qualquer movimento no tronco nem nos membros inferiores. Aqui, como opção, o joelho pode estar mais baixo, o pé pode estar mais perto do solo e, sempre que necessário, utilizar o pé para reequilibrar. O desafio é sempre em termos de estabilidade. E temos feito a preparação para a parte principal. Na parte fundamental da sessão de hoje, vamos realizar um circuito metabólico, procurando aumentar o despenho energético, sendo que este circuito, hoje, já tem mais alguma intensidade. Precisamente por isso, e se já recomendamos sempre que beba água durante o treino, agora, que os dias, inclusivamente, estão mais quentes, ainda mais enfatizamos esta necessidade. Mantenha-se, por favor, sempre hidratado. O circuito que vamos fazer é constituído por 4 exercícios. Vamos realizar cada um deles durante 30 segundos, o que faz um total de 2 minutos seguidos a fazer exercício, intercalado com um descanso de 1 minuto. Pode, naturalmente, aumentar o tempo de descanso, sentir que precisa disso. Vamos propor que repita este circuito entre 3 a 5 vezes. O primeiro exercício que vamos fazer, será um exercício em que iniciamos com um pé à frente e outro pé atrás, trocamos rapidamente 3 vezes os apoios, trazemos um joelho acima e voltamos a colocá-lo lá atrás, para fazer novamente 3 passos e agora fazer o mesmo movimento com a outra perna. Vou fazer mais rápido para perceber a intensidade do exercício. Este é o primeiro exercício. Claro, todos os movimentos podem ser realizados de uma forma mais lenta e inclusivamente não serem saltados, se assim o desejar. O segundo exercício, vamos fazer 6 corridas no mesmo sítio e um agachamento profundo. 6 corridas, um agachamento profundo. Pode também este exercício ser adaptado em termos de impacto e podemos só subir os joelhos 6 vezes, afastando as pernas e agachando. E assim controlamos o impacto, reduzindo também a intensidade. 30 segundos também. O terceiro exercício, vamos para a posição de push-up. Fazemos uma push-up, tocamos com uma mão no joelho, com outra mão no outro joelho, joelho contrário, e repetimos novamente a push-up. Em alternativa, podemos ter os joelhos no chão e fazer exatamente o mesmo exercício com os joelhos no chão. 30 segundos e fica apenas a faltarmos o último exercício. O quarto exercício, vamos novamente voltar a fazer um agachamento. Quando eu digo um agachamento profundo, é se a sua mobilidade permitir. Se não permitir, condicione a profundidade do agachamento. Fazemos um agachamento, subimos saltando com os dois pés virados para um lado e de seguida para o outro, para voltar a agachar aqui. Será isto? Agora para o lado contrário. Qual é que é a opção? Podemos sempre optar também em termos de impacto e de rotação para a eventualidade deste ser um movimento demasiado intenso para si. Então fazemos o agachamento, dentro das suas limitações, rodamos um pé para um lado, rodamos rapidamente os pés para o outro, vamos ao meio e agachamos. Será isto? Obviamente poderá acelerar o movimento, mas evitando os saltos na eventualidade de estar mais condicionado em termos de movimento, tanto na região da coxa femoral como nos joelhos ou nos tornozelos. Terminados os dois minutos, descansamos durante um minuto, propomos que primeiro recupere a respiração na primeira parte do descanso e só na segunda parte do descanso beba água. E, como dissemos, realize o movimento, realize o circuito três a cinco vezes. No final, propomos pelo menos os alongamentos para as três principais cadeias, um alongamento na cadeia anterior ou, aqui, um alongamento na cadeia posterior e um alongamento na cadeia lateral. Divirta-se e bom treino! Divirta-se e bom treino!